Tema que também cai muito em prova e que influencia muito na busca dos nossos objetivos Que é a motivação, tá? Então, são temas que caem muito em prova, liderança e motivação E o que é motivação? Motivação, né? Se a gente olhar aqui, ó, nesse resumozinho que eu fiz aqui Motivação A motivação é uma condição, certo? Uma condição do organismo Então, você se sente motivado para alguma coisa Você já se sente motivado para alguma coisa? Pronto, motivação é uma condição organizacional, do organismo Que leva você a agir A motivação faz você seguir um determinado caminho Por exemplo, ah, eu quero, pô, eu quero ter uma estabilidade Eu quero estar tranquilo Eu quero, poxa, acontecer um negócio desse pandemia E o salário está aí Então, você está motivado a buscar esse desafio Esse emprego, esse cargo público, né? Então, é uma condição do organismo que leva você a ação, certo? Essa ação pode ser influenciada por fatores externos Ambientes, fatores que você não domina, não controla Como também por fatores internos Necessidades, aptidões, valores, habilidades Então, essa influência é uma condição do organismo Que leva você a ação E ela pode ser influenciada tanto por fatores que você não controla Que a gente chama de fatores externos Como fatores internos, certo? Cada pessoa tem a sua motivação Cada um, a motivação é uma condição organizacional Cada um tem a sua motivação E o seu nível e grau de motivação, tá? E a motivação, ela tem por capacidade Influenciar na direção de um comportamento Quer dizer, influencia você Para que você siga aquele determinado comportamento A busca daquele resultado Então, o conceito de motivação Esse resumo aí caiu várias vezes Diferentes, em provas diferentes Então, nós vamos fazer algum mix aqui de questões Para você ver que sempre cai com essas condições Que você está vendo aí, tá? Então, revisando O que é motivação? Motivação é uma condição organizacional Que leva a ação, né? Que pode ser influenciada Tanto pelo ambiente externo Quanto pelo ambiente interno, ok? Cada pessoa tem a sua própria motivação E a motivação influencia você Na direção de um determinado comportamento A busca de um determinado comportamento Esse conceito, você tem que saber por quê É um conceito que cai muito nas provas, tá? Então, vamos lá Olha só Nós vamos ver que nas provas Cai muito isso aqui, ó A motivação, ela tem Dois grandes blocos Duas grandes teorias As teorias de conteúdo E as teorias de processo Certo? Então, isso aqui É importante Olha Existem as teorias do processo na motivação E as teorias do conteúdo na motivação Ah, é? Vou ver, é Certo? Então, a gente vai ter que saber As teorias de conteúdo E as teorias de processo Tudo bem? Mas, antes de saber As teorias do conteúdo E as teorias do processo Você tem que saber O que é uma teoria de conteúdo E o que é uma teoria de processo Tá? Vamos lá Olha só Antes da gente ver aqui, ó Não, vamos aqui Não tem aqui no texto não Vou explicar Ó, diz assim O que é uma teoria de conteúdo? Teoria de conteúdo São fatores internos Essas teorias que vem aqui, ó Elas explicam os fatores internos Da motivação, tá? Já as teorias de processo Elas explicam o meio Como você se motiva Através do meio Da ação De como fazer Certo? Então, aqui está relacionado Ao como fazer E aqui está relacionado A aspectos internos Então, as teorias de conteúdo Estão relacionadas A aspectos internos Ok? Da motivação Já Já a teoria Já a teoria De processo Né? Já a teoria de processo Ela está relacionada A o como fazer São essas teorias aqui Então Fô, homem Cai muito isso? Não Não cai muito, sabe? Perguntando Ah, o que é uma teoria de conteúdo? Não é uma teoria de processo Não Mas você sabe Que conteúdo Está relacionado A aspectos internos E processo Ao meio A execução Tá? O que cai agora É quais são as teorias O que ele pergunta Quais são as teorias De conteúdo? Aí eu tenho aqui As teorias de conteúdo Isso aqui é importantíssimo Saber as teorias de conteúdo E as teorias de processo Bem, eu tenho Nas teorias de conteúdo Teoria dos dois fatores De Hasberg Teoria ERC De Aldafer Teoria da hierarquia Das necessidades De Maswell Teoria das necessidades Adquiridas De MacLand E teoria X e Y De McGregor Essas são as teorias De conteúdo Então, ah, vamos Eu tenho que saber Quais são as teorias De conteúdo? Tem Você vai Além de saber Você tem que saber O que é E qual é o autor Isso cai muito, tá? Então, você tem que saber Quais são as teorias De conteúdo Quais são as teorias E qual o autor Certo? Além de explicar O que é que é Cada um a deles E a teoria de processo? Olha, eu tenho A teoria da equidade De Adams Teoria da expectativa De Brown Teoria do reforço De Skinner E teoria Do estabelecimento Dos objetivos De Look Então, essas são As teorias Que nós vamos ver A partir de agora Olhando aí O lado Né? Das questões Cuidado, pessoal Tem que saber Quais são as teorias De conteúdo E quais são as teorias De processo Eu estou dizendo Tem que ir para a prova Sabendo quais são as teorias De conteúdo E as teorias De processo Ok? Beleza? Então, vamos lá Antes de entrar Vamos fazer algumas Questõezinhas aqui Para a gente ver Como isso foi abordado O dinheiro Os benefícios As oportunidades De progresso São fatores Que podem tornar As pessoas Mais satisfeitas No trabalho Contudo, os indivíduos Possuem anseios diferentes E manter os motivados É um desafio constante Para as organizações É correto afirmar Se define motivação Como Um conjunto de forças Que faz com que as pessoas Tomem iniciativas Direciona os esforços E a torne persistente Para cumprir uma meta Os anseios Que devem ser atendidos Por organização empresarial Uma virtude inata De cada indivíduo Que essa pessoa Já nasce motivada É um estado psicológico Que não sofre A influência do meio É realmente um estado psicológico Mas sofre a influência do meio Uma atitude coletiva Para o atendimento Deternado Não Então é um conjunto De forças Então a resposta Seria a letra A Que faz as pessoas Tomarem iniciativas Direciona os esforços E a torna persistente Para a busca De um objetivo Em busca De uma meta Então pessoal Isso é importante Tá? Importantíssimo Para a gente Ok? Saber Ok? Vamos lá Olha essa outra questão Aqui ó Diz assim Os funcionários Sobre Você tem que Organizar aqui né Então os funcionários Possuem necessidades Diferentes Cada funcionário Quando a gente trata De motivação Cada um Tem a sua motivação Então Os funcionários São motivados De formas diferentes Então aqui seria Diferente né Não os trate Como se fossem Todos iguais Por quê? Porque segundo a teoria De motivação Cada pessoa tem a sua motivação Mais que isto Procure compreender O que é importante Para cada um deles Isso vai permitir Que você Quer dizer No momento em que você Começa a tratar Procurando saber O que cada um É motivado Você está Individualizando né As metas Os níveis De envolvimento E as recompensas No sentido de Então Por que você Individualiza? No sentido de você Alinhar Com O objetivo Organizacional Com as necessidades Individuais Essa é uma forma né Então seria aqui O 3 né Além disso Planeja as tarefas Conforme as necessidades Individuais Para que elas Maximizem Maximizem O potencial De motivação A resposta aí Tem que ser a letra Letra E Porque um dos conceitos Da motivação É que cada um Cada um Tem a sua motivação Certo? Então você deve Individualizar Associando né Com as metas Organizacionais Então no momento Em que você Associa as metas Organizacionais Com a motivação De cada um Você vai potencializar A motivação E assim Em consequência A busca do Resultado Pretendido Ok? Essa é a lógica Essa é a ideia Então vamos lá Então a resposta aí Seria a letra E Vamos para a próxima questão Ó Desempenho É um resultado Que uma pessoa consegue Com a aplicação De um esforço É Quanto mais esforço Teoricamente Você faz um esforço Intelectual Ou físico Você vai Melhorar o seu desempenho Um exemplo Você Nunca correu Mas você vai Fazendo caminhada Correndo Correndo Quando daqui a pouco Você vai chegar Ao resultado esperado Mesma coisa No concurso público Você vai estudando Vai fazendo questões Vai revisando Vai A lógica disso aí É revisão Estudo Resolução de questões Motivação Cronograma Tudo isso Vai chegar Vai desembocar Numa coisa Chamada desempenho Motivação Para o trabalho É um processo Pelo qual O esforço Ou a ação Que leva ao desempenho Profissional De uma pessoa É impulsionado Por certos motivos Motivação Para o trabalho É o processo Pelo qual O esforço Ou a ação Que leva ao desempenho Profissional De uma pessoa É impulsionado Por certos motivos Certo Então motivação Para o trabalho São alguns esforços Que você tem Para impulsionar Em determinados motivos É Não tem nenhuma Essa questão Também está certa A resposta Seria letra Letra B Ok Questão tranquila Vamos fazer essa aqui E depois vocês fazem O restante No âmbito organizacional Pode ser definida No âmbito da organização Pode ser definida Como a predisposição Individual Que a motivação É individual Tudo bem Para exercer esforços Que buscam O alcance das metas Então isso é uma Motivação Condicionadas Para a capacidade Desses esforços Satisfazerem simultaneamente Alguma necessidade individual Então pessoal A motivação Para o trabalho Está muito atrelado A você também Ter as suas necessidades Individuais Atendidas Não é uma característica Individual Mas sim O resultado Da interação Entre a pessoa Em uma determinada situação Três elementos Pode ser destacados O esforço As metas E as necessidades Isso Então No ambiente organizacional A motivação Ela tem muito isso Você tem que Você se sente mais motivado Quando Está alinhado Suas necessidades individuais Com o objetivo Da organização Você se torna Muito mais Motivado Quer dizer Seu esforço é maior Para a busca Das metas organizacionais Para atender também As suas necessidades Então Isso aqui A resposta seria Letra Letra C Mas vamos continuar aqui Vamos continuar aqui Pode dizer que a motivação Para o trabalho É um estado psicológico A disposição A disposição Interesse Ou vontade De perseguir Realizar uma meta Ou uma tarefa Sim A motivação do trabalho É você estar Pronto Querendo buscar Tudo bem A pessoa motivada Para o trabalho Apresenta uma disposição Favorável Ou positiva Sim A pessoa motivada Ela está Positivamente Ela está positiva E não negativa A motivação Para o trabalho É resultante Em uma complexa interação Entre motivos externos E internos Opa A motivação É influenciada Por motivos externos E internos Não sendo influenciada Pelos estímulos Vindos das situações Nem do ambiente Isso aí está errado Né pessoal A motivação Ela é influenciada Sim Por estímulos Do ambiente E É Ambiente interno Externo Né Ela Ela É influenciada Por esses ambientes Tá Então A resposta aqui Seria 1 e 2 Vocês viram pessoal Que as questões São muito Assim Se você entender O conceito de motivação Você consegue fazê-las Né Tranquilamente Questão 6 Ó A motivação Existe dentro Das pessoas É um processo interno Né E também pode ser chamada Desejo Aspiração Objetivo Motivo Ok A motivação Impulsiona Influencia As pessoas Determinando Seus pensamentos E comportamentos Frente das situações Ok Você está focado Você quer Ah eu quero passar Na Assembleia Legislativa Eu quero passar Na UFRN Eu quero passar Na Polícia Federal Eu quero passar Então você vai direcionar Seus esforços Para que isso Seja Se torne Importante Na sua vida Para que você consiga Atingir o objetivo Então a resposta aí Seria a letra Letra C Né Sobre motivação Ainda Vamos lá Sobre motivação Vamos lá A motivação Para o trabalho É resultante De uma interação Entre motivos internos Das pessoas E os estímulos Da situação Do ambiente Corretíssimo Né Motivos internos Internos São aptidões Interesses Valores Ou habilidades Da pessoa Ok Motivos externos São os estímulos Do incentivo Que o ambiente Oferece os objetivos Que a pessoa persegue Ok Né Então Opa Peraí 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 Veja essa Peraí Opa Vamos fazer de novo Ó Essa três Vamos fazer essa três Motivos externos São os estímulos Ou incentivos Que o ambiente Oferece Ou objetivos Que a pessoa Ou motivos externos São coisas Externas Essa coisa Que está mais Para ser uma coisa Interna Né Motivos externos São os estímulos Ou incentivos Que o ambiente Externo Oferece Ou objetivos Que a pessoa Persegue Pessoal Os objetivos Que a pessoa Persegue É uma coisa Interna Os motivos Externos São forças Alheias A vontade Da pessoa São oportunidades E ameaças Que aparecem Né Então esse conceito Aqui Não é um conceito De motivo Externo Né Isso está mais Para uma coisa Mais interna Mas o conceito De motivo externo Motivo externo São fatores Que influenciam Externamente Que você não tem Domínio Controle Daquilo ali Certo Então a resposta Aqui seria Opa Pessoal Vamos para a questão Número 7 Tá Vamos lá A questão Número 7 Sobre Motivação Vamos lá Questão Número 7 A motivação Para o trabalho É resultante De uma interação Entre os motivos Internos Das pessoas E os estímulos Da situação Ou do ambiente Ok Isso aqui é correto A gente já viu Vários conselhos Sobre isso Os motivos internos São as necessidades Aptidões Interesses Valores Habilidades Das pessoas Ok Os motivos externos São os estímulos Ou incentivos Que o ambiente Né Oferece Ou os objetivos Que a pessoa Persegue Ok Isso aí está correto Também Então a resposta Seria Letra Letra D Pessoal Terminamos aqui Esse conceito Básico De motivação O que é que nós vimos Conceito e motivação E vimos que existem Duas teorias Da motivação As teorias de conteúdo E as teorias de processo Próximo momento Nós começaremos a ver As teorias As teorias de conteúdo E as teorias de processo Certo Encontro você então Na próxima aula Valeu E bons estudos Um abraço